Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje pessoal, estou aqui junto com a Lele E hoje pessoal, estou passando aqui para desejar um feliz dia das mães para todas vocês pessoal Todo dia é dia das mães né pessoal E eu não queria só desejar para as mães, para as mães de vocês Eu queria desejar para você também Que a mamãe de bebê Rebarna igual eu Eu já era antes mãe da Vivi e das outras meninas Mas esse é o meu primeiro ano de dia das mães com a Lele E eu quero desejar que você brinque muito, que você seja muito feliz E desejar também um feliz dia das mães para a sua mamãe Porque tem muita gente que não mora só com a mamãe A gente que mora com a vovó, com a titia Eu também queria desejar para elas Porque mãe cuida e elas cuidam da gente Então elas são nossas mães também Então feliz dia das mães para todas vocês Eu queria desejar também um feliz dia das mães Para minha avó, para minha tia e para minha mãe Eu amo muito vocês Beijo gente E que vocês aproveitem muito o dia de amanhã Porque está gravando hoje pessoal Dia 8 é o dia aniversário do Zizi também E amanhã dia 9 é o dia das mães E eu quero que você aproveite muito com a sua mãe e com a sua família Tá bom? Então já deixa aquele super like E se inscreva no canal gente Um beijo no coração de cada um de vocês Tchau tchau e até o próximo vídeo Tchau pessoal Yuppie Tchau 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 Tchau